Música A galera hoje é dia 5 de julho de 2013 Estamos aqui em Niterói na festa do Arraia do Zé Mauro Galera, show de bola Vem comigo, Alberto da 17 Vamos ver, tamo junto Doutor Alberto, esse é o homem Alberto da 17 Arraia, arraia do Arraia das turmas Arraia das turmas Niterói, São Gonçalo, Rio, todo mundo Ae galera, show de bola Esse é o Zé Mauro, galera Nosso futuro deputado estadual Galera, tamo junto aí É parceiro Toma mais Toma mais Ae Taca a mão Taca a mão Taca a mão Ae Taca a mão Ae 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 Acabou Ae Vai que é bom ter mais talento Seguinte, galera Quem tá ganhando Quem tá aqui Perdão Desculpa Quem tá aqui Não é o seguinte Vamos fazer uma brincadeira super legal com vocês Pra brincadeira Eu engordi De caça a tesoura Vem a gente de caça a tesoura aí Então a gente vai fazer uma brincadeira super legal com vocês Agora que é caça a tesoura Tá bom Eu não é o seguinte Você está servindo em casa dela Você vê Está aí na mesa Tem quatro palestinos escondidos na mesa Procura de baixo da mesa Tem que ser batido do presidente Vem lá Tem que ser batido do presidente Procura de baixo da mesa Procura de baixo da mesa Sacolado de baixo da mesa Delícia Delícia Isso aí eu toco Tá ventando muito Quando parar o vento A gente solta tudo Tudo Essa é o asco Amanhã nós tivemos cinco balões do caramba É Só uma balão do caramba Vem dormir Só um bicho Aquele balão do albatá Que tal É o mesmo Doce 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 O que é isso aí? A gente está de baixa, olha, cara, de baixa mesa. Segura aí de baixa mesa. E aí? E é isso aí. Senta um, senhora. Vamos lá. Oi? Vamos lá. Segura aí. Aí, aí, garoto. Vai, vem aqui. Ele que ganhou, papai. Beleza Tentação essa... Ah meu Deus do Céu pra quem é diabético Afora com isso Aê galera aí A galera mais dois Dois balões ecológicos vindo lá galera aí Apaga no alto Com certeza Não Tô longe Bota pela vida de árvores É